SUSI é uma distribuição que tem a sua origem na Alemanha no início da década de 90. É na verdade uma empresa que fornecia serviço de software que ela desenvolvia para a distribuição SoftLanding Linux System. Exatamente a distribuição que deu origem ao Slackware. Seu nome vem do alemão Software e Desenvolvimento de Sistemas. Não é a mina que alguém pegou não, o bando de mente poluído. Seu logo e mascote é um camaleão chamado Geekko. Seu nome é mistura de duas palavras em inglês, a palavra Geek, que tem semelhança com a palavra Nerd, e Geekko, que em inglês quer dizer Lagarto. Sua primeira versão, lançada em 1996, foi a 4.2. Como assim 4.2? A primeira versão deveria ser a 1.0, né? Esse número 4.2 faz na verdade referência ao número 42 do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, escrito por Douglas Adams. É o número que é a resposta à grande questão sobre a vida e o universo. A primeira versão do IAST foi a 0.42, que também faz referência ao mesmo número. Existe outro ponto interessante na história que contam, é que os desenvolvedores do SUSE consideram a tradução do SLS para o alemão como a primeira versão do SUSE. Eles foram responsáveis também por traduzir para o alemão os scripts escritos por Patrick J. Walkerton. Depois usaram a distribuição Jurex, criada por Florian La Roche, como ponto inicial para a construção da sua própria distribuição. Depois Florian se uniu à equipe do SUSE, descontinuou o Jurex e escreveu IAST. Mas afinal de contas, o que é esse IAST? Calma que eu já conto. Em 2003, SUSE foi adquirido pela Novell por 210 milhões de dólares, vindo a acontecer a aquisição em janeiro de 2004. Assim, a Novell abandona o desenvolvimento do seu antigo sistema, o Netware, que estavam perdendo mercado para a Microsoft, e passam a trabalhar em soluções empresariais com o SUSE Enterprise. Em 2006, a Microsoft faz acordo com a Novell para melhorar a interoperabilidade do Windows com o SUSE. Em 2011, a Novell foi adquirida em partes pela empresa TechMate Group, e em julho, esse acordo com a Microsoft é renovado. A empresa SUSE possui as seguintes soluções. O SUSE Linux Enterprise Server, que é voltada para ambientes corporativos. Eu percebi que é possível baixar uma versão de graça por 30 dias. O SUSE Linux Enterprise Realtime, que é uma versão modificada do SUSE Linux Enterprise Server, com suporte a operações Low Latency. O SUSE Linux Enterprise Desktop, que é como o próprio nome diz, uma versão dele voltada para desktops em ambientes corporativos. O SUSE Linux Enterprise Thin Clients, que é uma versão voltada para terminais burros. E o SUSE Studio Prora, que é uma interface web construída com Ruby on Rails para o QE e OpenView Servers Tools do OpenSUSE. Ele permite aos usuários gerar uma distribuição Linux personalizada graficamente, incluindo uma grande variedade de máquinas virtuais e imagem ISO. Não podemos esquecer nesse meio o OpenSUSE, claro, né? O OpenSUSE é liderado pelo inglês Richard Brown, que hoje mora na Alemanha. Ele é empregado como engenheiro da SUSE. Ele está nas envolvidas com o OpenSUSE e o SUSE desde 2003. Richard tem contribuído em vários aspectos para o projeto, incluindo suporte a usuários no IRC, reportando bugs de teste, empacotamento, marketing, embaixador e artwork. Atualmente está nas envolvidas como mantenedor do GNOME e do OpenSUSE em brand packages. E trabalha no empacotamento do Spacewalk para o OpenSUSE. SUSE foi a segunda distribuição que eu conheci. Conheci uma revista de hardware que ensinava a instalar e utilizar o sistema. A última coisa que ensinava era instalar o Counter Strike e o Unreal Tournament via Wine. A felicidade foi lá em cima, porque convenhamos, ninguém é de ferro, né galera? Apesar de eu não gostar de jogos em primeira pessoa. Sei lá, dá uma embrulhação no estômago e vontade de chamar o U. A CPTEC, que é o Centro de Previsão de Tempo e de Estudos Climáticos, disponibiliza uma versão de SUSE com as suas ferramentas meteorológicas. SUSE, apesar de ser uma distribuição bem conhecida, não possui grande número de usuários do desktop aqui no Brasil comparado com outras distribuições. Diferente no ambiente corporativo, que é bem aceito, assim como o Red Hat Enterprise Linux. Mas notei que na Europa, esse quadro de desktops com o SUSE já é bem diferente, tendo boa aceitação. O SUSE possui as seguintes características. A imagem ISO que baixamos pode ser personalizada. Possui o Zipper como instalador via terminal, que funciona como o IAM ou APT. O IAST como seu instalador gráfico. O Synaptic que eu mencionei no vídeo do Debian e a central de programas no vídeo do Ubuntu são inspirados exatamente no IAST. Apesar de não ser uma distro baseada em Red Hat, é uma distro que utiliza pacotes.rpm. Utiliza o WebArmor como módulo de segurança do Kernel. E o BTRFS como o Filesystem sugerido no momento da instalação. Apesar que você pode alterar para outro tipo de sistema de arquivo. Uma coisa interessante no momento da instalação, é que ele separa o home dos usuários. Essa ideia eu achei fenomenal. A SUSE também é uma das empresas que aparece na top 15 como contribuidores e patrocinadores para o avanço do Kernel Linux. Existem poucas distros baseadas no SUSE. A sua linhagem pode ser acompanhada na linhagem do Slackware. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo sobre mais uma distribuição. E se gostaram, largam um like aí para poder dar uma força para o canal. E se não é inscrito, não deixem de se inscrever e não deixem também de compartilhar. Não esqueçam também de passar e se inscrever também no meu blog, que inclusive o último post foi sobre o Debian. Não esquenta com a aparência não tá galera, que a gente está dando uma garibada aí para ele poder ficar melhor. E eu gostaria de aproveitar para poder agradecer ao pessoal, ao Jonathan que está dando uma melhorada aí no meu blog. Ao pessoal que revisa a ortografia aí dos meus artigos que eu estou publicando no meu blog. Ao Delcio, que está utilizando o meu manual, o caixa de ferramenta do Unix, para poder lecionar no seu canal. Eu fico muito satisfeito com isso, vendo que ele está sendo utilizado. E ao Italo, que me reportou, foi um dos que reportaram a ortografia no meu blog, no artigo do Debian, que em vez de eu escrever DistubGrade, eu acabei escrevendo DistubGuard. E inclusive ele me informou que meus vídeos estão sendo utilizados na faculdade que ele estuda. Eu fico muito satisfeito com isso também. É bom que eu vejo que o meu trabalho está valendo a pena. Não deixem de passar também na Deal Store, que estão com novos produtos agora. E é isso aí galera, obrigado e falou!